Eu notei algumas coxonilhas nesse Ionion aqui, ó, bem pequenininha, mas tem, olha lá, se você for olhar, ó, bem ali no meio tem uns pontinhos brancos, são coxonilhas, ó, eu uso esse daqui, ó, é o de azetope, ele é pra uso rural, é um inseticida, né, ele tem um pacotinho de 25 gramas, ele rende até 25 litros, mas aí quando eu não uso tanto, eu pego uma colherinha, mais ou menos assim, ó, essa colherinha é aquela que vem no sorvete, só pra vocês terem uma referência, bem rasa e coloquem um litro e meio de água, que é esse borrifador aqui, ó, e aí sacode bem, ele é muito fácil pra dissolver, dissolver super rápido e agora eu vou mostrar como que eu aplico. Agora eu venho aqui e vou borrifar em todo ele, por baixo, no miolinho, um banho mesmo, no vaso, você pode ter certeza que não vai ter mais coxonilha, daqui uma semana você dá uma olhada, se ainda apareceu alguma, né, aí você faz uma nova aplicação.